Olá pessoal, boa noite, aqui é Carla Zambelli, desculpa o atraso, eu tinha marcado 11h30, mas tá uma chuva em São Paulo que não teve como chegar um pouco antes, eu cheguei agora de Brasília, posei no aeroporto de Guarulhos, eram, sei lá, acho que umas 10h40 mais ou menos, e pedi pra quem tiver, boa noite Carmela, você foi o primeiro, hein? Ó, Carmela, aproveita e pede pro pessoal compartilhar aí, tá? Nas páginas todas, eu vou até fazer uma coisa que normalmente eu não faço, que é já entrar logo na minha página e compartilhar pros meus perfis, porque esse daqui eu gostaria muito que todos vissem, né? É uma live importante, eu até publiquei antes que eu ia fazer, porque eu acho que todo mundo ficou assim, querendo entender o que aconteceu hoje, o que aconteceu essa semana, o que aconteceu também, deixa eu colocar aqui, importante na minha página, e o que aconteceu nesse encontro, né, com o presidente Temer, enfim, eu quero comentar um pouco de tudo isso com vocês e responder as dúvidas que vocês talvez tenham, tá bom? Mas mais do que responder as dúvidas sobre esse encontro, é comentar um pouco a semana toda, gente, porque essa semana foi o ó, né? Teve muita coisa, não foi não? Boa noite pra todo mundo que chegou, o que eu vou pedir pra vocês? Vocês que entraram agora, compartilhem esse vídeo pro pessoal que tá na sua página poder ver essa live e também acompanhar ao vivo. Deixa eu colocar a luz aqui mais perto, pra vocês enxergarem melhor, pronto. Foi quente. Não, olha só, realmente tem muita coisa aí por vir, tá? E a gente, o ano começou hoje, né, gente? O ano começou na data de hoje, o ano de 2017. E assim, vai começar efetivamente mesmo no Brasil, como sempre depois do Carnaval, mas o ano político começou hoje. E por que começou hoje? Porque essa semana a gente teve eleição no Senado, teve eleição na Câmara. Depois nós tivemos também, enfim, toda essa discussão da relatoria da Lava Jato, né, até um pouco antes da eleição do Maia. Pra vocês que acompanham a página, vocês sabem que eu fui uma das mais ferrenhas, contrapontos, né, enfim, até oposição a candidatura do Maia na Câmara, na presidência da Câmara. Mas, agora que ele ganhou, o jeito é a gente fazer a pessoa errada no local errado, fazer a coisa certa. Eu escutei isso da Joyce e pra mim, acho que não existe, não existe verdade maior que essa. É, pedir pro pessoal que tá chegando, não esquecer de compartilhar o vídeo na sua página pra gente poder acompanhar a maior parte das pessoas que acompanham nas ruas. Eu sei que tá um pouco tarde, mas hoje é sexta-feira, né, gente? Sexta-feira é dia de tomar cerveja e tudo mais ou de acompanhar vídeo do Nas Ruas. Então, gente, olha só, vamos começar pelas eleições, tá? Eleição do Senado, né, a gente sofreu uma grande decepção porque ali eu tinha esperanças da gente ganhar, né, de nós ganharmos. Porque o Medeiros, assim, naquela reunião que a gente foi até, na terça-feira, eu transmiti ao vivo a maior parte da reunião pra vocês, vários senadores passaram ali pra dar o apoio até moral pro... Bom, talvez eu descobri que era só apoio moral mesmo, porque não teve mais nada. Mas a gente fazia uma contabilidade aí de pelo menos 30 votos, né, e no final das contas foram só 10, né, 9 pessoas votaram nele, além dele, né, entre eles aí Romário, Ana Amélia, Magno Malta, enfim, Petecão, uma coisa assim. E esse pessoal, a maioria das pessoas que tinham dito pra gente que talvez votariam, não votaram. Um deles, inclusive, foi o Caiado, que o Caiado nunca me disse que votaria, né, no Zé Medeiros. Mas eu fiquei um pouco chateada, tá bom? A gente realmente perdeu bastante essa semana e, assim, a eleição do Zé Medeiros mexeu muito mais comigo do que a eleição do Maia. Porque o Zé Medeiros, ele era um contraponto muito bom, né, ele era muito... É um cara honesto, é um cara que tem história, é um cara que a gente parou pra agradar e parou pra, enfim, apoiar as culpas. Ele queria realmente agradar o povo, né, e... Boa noite, Sérgio, tudo bem? Eu já te vi aí. É o segundo boa noite que você dá. E ele queria realmente apoiar e, enfim, agradar a todo mundo. Mas... O Watson... Foi você que me encontrou no deportor de Watson? Mas, enfim, ele não... E aí, o contraponto dele era o oposto. Então, no Senado, a gente tinha uma situação que era terrível, que era a questão de ter uma pessoa muito boa de um lado e horrorosa de outro, né, assim, o... O pior que a gente pudesse ter, né, que é a continuidade do Renan, que pra mim é um dos piores bandidos que existem no Brasil. A gente colocou, inclusive, o boneco do Renan Calheiros na porta do Congresso, naquele dia, e... E mesmo assim, não aconteceu nada, né? O boneco até saiu na Globo News, saiu no G1, mas não saiu mais em nenhum lugar, enfim. E o Caiado, naquele dia, me disse, Carla, vai ser uma votação de 80 a 1. Aí eu falei, ah, não, o Caiado, pelo menos, 80 a 2. Você vai votar nele. Ele fez assim, aqui já tá tudo composto, Carla. Existia uma composição política, né? E o pior é que o Medeiros, ele podia, sim, fazer as reformas que a gente queria. Tanto as reformas trabalhistas, tributárias, simplificação tributária, quanto a própria reforma da Previdência, quanto todos os outros os temas que a gente quer fazer, né? E do outro lado, a gente tinha um completo bandido, né? O Eunício, pra mim, é um tremendo bandido. Mas que, enfim, a gente vai ter que ficar muito de olho. Eu tô muito mais preocupada com o Eunício na presidência do Senado do que com o Maia na presidência da Câmara. Porque na Câmara a gente tinha outra situação. A gente tinha uma pessoa que todo mundo gosta muito, que é o Bolsonaro, mas que a gente já sabia desde o começo que ele não ia ganhar. E por que isso? Porque o Bolsonaro não compõe com ninguém. O Bolsonaro não dialoga. Ele tem muita dificuldade de dialogar com os colegas, né? Quem estiver chegando agora e puder compartilhar o vídeo pra alcançar mais pessoas, eu agradeço, tá? Então, era muito difícil do Bolsonaro ganhar. A gente não tinha esperanças, a mesma esperança que a gente tinha no Zé Medeiros, tá? E aí, por outro lado, a gente não tinha outros candidatos que tivessem chance de ganhar. E tinha um Maia que, assim, é ruim, mas não é o bandido como o Renan Calheiros. Quer dizer, a gente tem que pesar algumas coisas, né? Então, assim, aqui tá o Medeiros, aqui tá o Bolsonaro ali pareado e tal, não sei em que nível, mas assim, tá num nível bom, né? Independente de qual nível esteja. E aí você tem o Eunício aqui, que não dá pra vocês verem porque tá lá nos Quintos dos Infernos. E você tem aqui o Maia, né? Que é um cara raso, um cara que, enfim, prometeu o CPI da União e não cumpriu. Hoje ele deu uma entrevista pra Joyce Hasselman, eu tava junto com ela quando ela colheu a entrevista, assisti toda a entrevista ao vivo porque eu tava filmando. E realmente a Joyce colocou ele contra a parede, foi muito bom. Inclusive, quando eu cheguei ele se sentiu, eu acho que ele se sentiu desconfortável com a minha presença porque, enfim, gente, a gente fez vídeo de dólares caindo em cima da cabeça dele, né? Não é normal. Aí, de repente, chega a pessoa que fez os vídeos de dólares caindo em cima da cabeça dele. Ele deve ter se sentido muito mal. Mas, enfim, ele me tratou com respeito e disse assim, olha, eu aceito a oposição, entendeu? Eu aceito qualquer oposição que vier das ruas. Agora, as pessoas têm que ter respeito dentro do Congresso, etc, etc. Aí eu até pedi, conversei com ele sobre a restrição que tá tendo na Câmara pra entrar, que ontem eu não consegui entrar na eleição dele, eu fui barrada e outras pessoas conseguiram, né? Poucas pessoas, pouquíssimas, mas eu fui categoricamente barrada e ele... Enfim, mas ele prometeu passar várias coisas. Uma das coisas, a gente vai passar a CPMI da Uni, ele disse que dessa vez ele não vai barrar. É o que você falou mesmo, Solange, Solange, é lutar por renovação em 2018, porque quando você tem uma Câmara que dá quatro votos pro Bolsonaro, né? Pelo menos no Senado a gente teve 10 de 80, na Câmara a gente teve 4 de 513. Então, assim, quanto menos votos parece que Bolsonaro tem lá dentro, ele tem mais lá fora, né? Então, aqui fora, na verdade. Oi, Tamiris. Então, gente, eu acho que o Maia, ele vai ter que ser a pessoa errada, no lugar errado, né? Na hora errada, fazendo a coisa certa. Pra fazer a coisa certa, a gente vai ter que pressionar, pressionar muito. Uma das pressões que a gente vai ter que fazer, eu acho que a Joyce já fez, que é dizer o que a rua quer, e falou claramente na cara dele. Na entrevista, vocês vão ver que ela fez isso. Eu também fiz, né? Eu também falei pra ele sobre a questão de fechar a Câmara, que não é legal. Falei pra ele, ó, eu falei, eu falei, mas você também tem que entender que não dá pra, numa votação importante, a gente deixar os movimentos de esquerda entrarem, e ele tem razão, porque os movimentos de esquerda são baderneiros. Oi, Paranaíba. E o que acontece, gente? A ideia que eu dei pra ele foi ele fazer credenciais. Credenciais pras pessoas que costumam ir com frequência à Câmara. Então, como eu, como a Joyce, como os líderes dos movimentos de Brasília, né? Que querem ir à Câmara e, às vezes, ficam impedidos de entrar. Na primeira oportunidade que a gente fizer alguma baderna, ele corta a credencial, a gente não entrou mais. Pronto, deu motivo, entendeu? Então, foi isso. A eleição da Câmara e do Senado é mais ou menos isso. Da Câmara, eu queria até falar pra vocês também a respeito das 10 medidas, por exemplo. A gente não sabe ainda se ele vai voltar do zero, se vai voltar no plenário, como é que vai ser, tá? Outra coisa que eu achei relevante também é o seguinte, comentar com vocês, né? O maior problema do Maia foi CPI da UNE, porque a eleição das 10 medidas, ele achou que tinha sido um problema, e é verdade, quem votou errado foram os deputados, não foi ele. Ele colocou a votação, o que ele prometeu pra gente, ele cumpriu, que foi a questão da votação nominal, né? E não colocar as anistias, e enfim, essa entrevista vocês vão ver no canal da Joyce, tá? E essa entrevista foi muito boa, tá bom? O Maia é a possibilidade de a população usar o político e não os políticos usarem o povo. É exatamente isso. Exatamente isso, Sérgio. A gente hoje, e aí vem, né, chega no dia de hoje, que eu vou chegar daqui a pouco. Tá na hora de a gente começar a mostrar pros políticos o seguinte, nós, povo, né? E aí eu digo nós, me incluindo bastante, porque eu fui a pessoa que acreditou no impeachment desde o primeiro dia. E qual foi esse primeiro dia? O dia que ela ganhou a eleição em 2014. No dia que ela ganhou a eleição em 2014, eu falei, essa mulher vai ser impeachmada. Tá? E eu conheço três pessoas que pensam igual a mim. Uma delas, inclusive, é a Joyce. E mais do que pensar isso, eu fiz. Eu fiz o primeiro pedido de impeachment da Dilma Rousseff, com base no parecer, no primeiro parecer também de impeachment que teve, que foi o doutor Ives Gandra Martins, que era, nem era sobre pedalada, porque ela não tinha pedalada ainda, né? Não tinha se descoberta pedalada. Era sobre Passadina, que inclusive foi arquivada. Então, gente, quando as pessoas dizem assim, é... Ah, você é louca. Você é louca de, por exemplo, dialogar com o Maia hoje, né? Conversei com ele sobre a entrada da Câmara. O Maia é um canalha, a gente tem que bater panela contra a Maia. Tá bom. Só que tem um detalhe. Ele é o presidente da Câmara, eleito democraticamente. O STF fez uma resolução pra ele poder, né? Teve uma decisão pra que ele pudesse ser eleito. E ele está lá. A gente vai, então, brigar e bater e virar as costas e não vamos fazer mais nada. Aí eu não entro mais no Congresso, nunca mais, né? Não entro mais nem na Câmara. No Senado eu já não entrava. Aí eu não entro mais na Câmara também. E a gente também não consegue discutir reforma política, não consegue discutir reforma da Previdência, não consegue discutir reforma trabalhista e nem a tributária. A gente vai ficar aqui de fora, batendo panela, enquanto eles vão fazer as maracutárias lá dentro. Não, eu não quero isso, tá? Eu quero estar lá dentro. Eu quero poder influenciar as coisas do que está acontecendo, tá bom? Muita gente está escrevendo aqui, eu estou lendo os comentários, não dá pra comentar tudo, senão eu vou perder o raciocínio e a gente não vai conseguir terminar essa live nunca. Mas muita gente está falando sobre 2018, né? A questão do Congresso hoje não nos representar e pedir, então, que 2018 haja uma renovação no poder. O que eu digo pra vocês é o seguinte, eu acho que vocês têm que começar a pensar nisso sim, né? Cada um de vocês e em cada um dos seus estados. Então, assim, eu acredito que aqui tem a gente dos estados todos, né? Tatiana, é. É democrático, é assim que é a lei. E se a gente não concorda com a lei, então a gente vai mudar a lei, tá? Mas, assim, nós somos legalistas. A gente não concorda com o voto eletrônico na urna, então a gente está torcendo e também brigando pra que o voto seja impresso nas urnas eletrônicas, né? Que a gente tenha é que a gente tenha uma contabilização, uma auditoria de mais de 50% dos votos pra gente poder ter confiança nessa auditoria. Agora, enquanto a gente não estiver lá dentro, vocês não estiverem lá dentro, cada um de vocês, a gente não tem como. Então, assim, nós temos que tentar ser os olhos e os ouvidos de vocês lá dentro, né? E a gente está tentando fazer isso. Ouvirá sim, Kátia. Ele ouviu hoje. E se ele não ouvir, gente, e aí vem o que eu quero falar pra vocês. Quando eu falei que eu ia fazer o impeachment de Dilma Rousseff, eu... as pessoas me disseram que eu era louca. Hoje, quando eu digo que tem como, sim, a gente usar os políticos a nosso favor, algumas pessoas vão dizer que eu sou louca. pode dizer, porque daqui a um ano eu vou provar que eu não sou louca. Então, pode dizer, gente, não tem problema, não tenho nenhum problema de ser impopular. O que eu não quero é fazer a coisa errada. Eu quero deitar a cabeça no travesseiro e dormir com os erjos, né? Porque eu quero ter a consciência tranquila de que eu estou fazendo a coisa certa pelo meu país, tá? Com certeza, Sandra, eles vão querer brecar e vão tentar não deixar entrar. Mas aí eu vou usar da influência que eu tenho e das vozes das ruas e se precisar, aí a gente vai fazer panela. Mas enquanto eles estiverem ouvindo a gente, a gente vai, sim, estar lá dentro e brigar por vocês, tá bom? Então, o que mais? Aí, o Fachin, né? Muita gente reclamou do Fachin. Quem tiver entrado agora, eu pedi pra compartilhar o vídeo, tá? Muita gente ficou preocupada porque o Fachin tinha de esquerda, etc, etc. Eu conversei com várias pessoas e muitas pessoas... Oi, Michele! Muitas pessoas, galerinha, estavam preocupadas com a escolha do Fachin, mas eu também conversei com gente de dentro do Ministério Público, da Lava Jato, da Polícia Federal, tá? Conversei com políticos, né? Que eu acredito um pouco mais e políticos que eu não acredito. Os políticos que eu não acredito falaram mal do Fachin. Os políticos que eu tenho um pouquinho mais, assim, de... Coloco, talvez, um pedacinho da minha unha no fogo, disseram que o Fachin parece que é uma coisa boa, entendeu? O Ministério Público, os juízes que eu conheço falaram bem de Fachin. Falaram, ó, é um cara de esquerda, mas ele vota com imparcialidade. E o próprio juiz Sérgio Moro fez uma nota dizendo que confia na imparcialidade do juiz Fachin. Gente, aí Fachin... Ah, a gente não gosta do Fachin. Ok, então vamos esperar ele começar, tá? Porque eu não vou começar batendo nele. Deixa ele fazer alguma coisa. Se ele fizer alguma coisa errada, a gente pega o boneco do Teori, que os dois são meio parecidinhos, né? Cabelinho branco e tal, muda a carinha dele e coloca o boneco lá, gente. E vamos bater no Fachin. Agora, enquanto ele não fizer nada de errado, nós não vamos bater, tá bom? Esse vai ser o posicionamento das ruas. Vai ser pressionar com elegância, com educação e, se ele fizer alguma besteira, aí a gente bate, tá bom? Não dá pra chegar, né? Se você quer pegar uma galinha na mão, você não vai chegar gritando chô, 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 chô. Você vai chegar com jeito. Então é isso que a gente tem que fazer, é ter jeito. E quando a gente tem que brigar, aí eu já mostrei pra vocês que a gente sabe brigar, né? Todos nós. Então, com relação a Fachin, é isso que eu tenho a dizer. Algumas pessoas vão comentar, ah, Fachin é Dilma, Fachin é comunista. Com certeza, Fachin foi Dilma, Fachin foi comunista, Fachin falou que Lula era o melhor presidente, não sei das quantas. Mas, mas, porém, entretanto, contudo, se ele sabe das vozes das ruas, ele sabe que a gente é forte. E ele sabe que ele vai ser pressionado, tá? Então a gente tem que dar um voto de confiança, é o que a Viva tá falando. O que mais queria comentar com vocês? Alguém perguntou uma coisa do Maia, mas passou batido. O Maia fez algumas promessas pra gente sobre a CPI da UNE, sobre as reformas. Reforma previdenciária, ele vai deixar a gente participar das discussões, vai abrir uma comissão especial e vai abrir pro nosso público ir lá, debater. E, Leandro, se quiser debater, tem meu telefone na página, é só você me ligar e a gente debate. Agora, não ao vivo, eu não vou debater com você, tá bom? Porque tem 566 pessoas ao vivo, eu não vou debater com uma, ok? Então você pode me procurar, eu não tenho medo de nenhum debate, muito pelo contrário, adoro um debate. Você vai me deixar feliz, você vai me procurar. Então, gente, é, se ele continuar escrevendo assim, com essa grosseria, eu vou banir ele da página, porque eu tô até aqui de grosseria já. E aí, é, em relação, esse é o último assunto que eu vou falar a respeito do Temer, mas antes de falar do Temer, eu quero dizer pra vocês uma notícia muito boa, que a gente encontrou hoje o doutor Ives Gandra Martins. Filho, né? O filho do doutor Ives, foi sensacional o encontro, foi muito bom mesmo, e a gente fez uma carta de apoio a ele, e Ricardo, eu já respondi, tá? Mas eu já respondi e eu não tenho que entrar nisso, tá? De eleição, eu acho que não cabe a mim entrar nisso, eu acho que cabe a vocês se organizarem nesse sentido, tá bom? O que mais? Ao WhatsApp você não precisa de crédito, querido. Se você tá aqui ao vivo, você consegue crédito, tá bom? Eu vou te bloquear porque você tá muito chatinho, tá, Leandro? Você não tá querendo ajudar, e quem não quer ajudar, não atrapalha. O doutor Ives, filho, nos recebeu no gabinete dele hoje, pra responder algumas dúvidas que a gente tinha, enfim. Na verdade, eu não tinha dúvida nenhuma, mas o pessoal tinha, e fez uma foto linda com a gente, deu inclusive um livro, tá tão bonitinho, deixa eu pegar pra vocês verem. A gente fez uma foto, ó, deixa eu até abrir a foto pra vocês, ele imprimiu na hora. Tá com, desculpa, tá com um pouco de reflexo. Tô eu, a Lúcia, o Tony, a Bia Kicis, o doutor Ives ali no meio, a Joyce e do lado o William do Avanço Brasil, tá bom? Então, a gente quer que o doutor Ives vá pro STF. E a gente fez não só uma carta, mas um dos motivos de nós termos ido hoje visitar o presidente Temer, visitar, né, enfim, nos encontrar com o presidente Temer, foi isso daqui que vocês estão vendo, o doutor Ives Gandra Martins, filho, que hoje é um dos conservadores mais cotados pra vaga do Teori no STF. Isso é de suma importância. Este é um dos assuntos mais importantes da semana e que nós podemos, de fato, influenciar. Entenda uma coisa, o Temer sabe, ele sabe, que ele só tá no poder por causa das ruas. Ele nos disse isso, de forma indireta, mas ele disse o seguinte, a Dilma Rousseff começou a ter um problema de... um problema político, né, de capacidade de diálogo com o Congresso, com os partidos e etc. Então, ele começou a ter esse problema de diálogo político, ela começou. E logo em seguida também um problema, aí veio econômico, enfim, veio fiscal e etc. E começou a ter problemas de desemprego e tudo mais e a cair no descrédito da população também. Que antes o governo Lula tinha uma baita popularidade e que ela começou a ter uma baixíssima popularidade, certo? Faço, Adriana, é só vocês me chamarem que eu faço, sem problema nenhum. Então, pessoal, o Temer, ele sabe que foi a voz das ruas e foi a... Carla, lembra que a mesma visita que tivemos com o Temer? Ah, é verdade, tem isso. Eu vou falar isso sim, Sérgio. Obrigada por ter me lembrado. Eu até esqueci, escrevi aqui, depois eu leio se eu tiver esquecido alguma coisa. Então, a Dilma, ela começou com um problema de popularidade e a voz das ruas tirou a Dilma. Não só a voz, mas a quantidade de pessoas, né? Nas ruas tirou a Dilma. E o Temer sabe disso, gente. O Temer sabe disso e ele sabe que se a gente se sentir insatisfeito com alguma escolha dele, é mesmo insatisfeito de verdade, tá? Não é insatisfeito só de ficar falando na internet, sentadinho com a bundinha quente no sofá, não. É satisfeito de sair pra rua mesmo. Ele sabe que se ele deixar a população nesse nível de insatisfação, ele pode ter problemas. Então, a gente precisa mostrar pra ele a força das ruas e indicar o nome deste homem, Doutor Ives Gandra Filho. Ele fez uma dedicatória, inclusive, pra mim e pro João. E eu prometo, Sérgio, que eu pego uma dedicatória pra você e pra Giorgio da próxima vez, tá? Porque é um livro do Senhor dos Anéis, então é pra crianças também. É... E aí, gente, Doutor Ives Gandra Martins Filho foi um dos principais motivos pelos quais a gente quis encontrar o presidente, né? E quando eu digo presidente, vocês veem que eu não tô... eu não tô falando Temer, eu tô falando presidente. Porque independente de quem seja, independente de quem estiver sentado ali. Quando nós fizemos o Algemados pelo impeachment, a imprensa dizia assim, vocês estão aqui pra pressionar o Cunha? pra sentar e dialogar com o Cunha? Vocês estão aqui pra pedir pro Cunha que acolha o impeachment? E a gente dizia assim, não. A gente está aqui pra pressionar o presidente da Câmara a acolher o pedido de impeachment que o povo quer. É diferente, tá bom? Então, quando a gente diz que nós nos encontramos com o presidente da República, é a instituição presidente da República. E essa mesma instituição nós tentamos encontrar lá em 2013, quando o povo saiu às ruas e que o Nas Ruas era um movimento que já tinha dois anos de história, nós pedimos o mesmo... o mesmo... o mesmo encontro com a presidente Dilma, né? Eu protocolei, eu fiz a carta e o Lúcio Big, na época, que era o nosso local lá em Brasília, protocolou a carta no Palácio do Planalto pra encontrarmos a presidente da República, naquela época, a Dilma. Então, quando a Dilma disse, eu quero dialogar com os movimentos, eu disse assim, que bom, que bom. Colocamos a reivindicação, naquela época era voto impresso, naquela época era... a gente queria o voto da urna eletrônica não eletrônica, mas impresso. O fim do desarmamento, que é pra população poder se defender. O respeito à propriedade privada, porque a Sininho dizia que queria reforma urbana, né? Ou seja, a invasão de... de prédios, enfim, que não tivessem desocupados, ou apartamentos desocupados, etc. E eu tô tentando ler algumas perguntas aqui. Falamos, Rodrigo. Falamos sim, e tá na carta, inclusive. Então, a gente colocou tudo isso numa carta, dizendo quais eram nossas pautas, e dizendo que nós queríamos nos encontrar com ela. A Dilma recebeu todos os movimentos sociais do Brasil, sociais, né? Não sociais do Brasil, e não nos recebeu. Obviamente, nunca respondeu essa carta, tá? Então, hoje a gente fez a mesma coisa, a gente já tinha pedido, eu já tinha feito uma live, né, falando pra vocês, que a gente queria encontrar o presidente da república, porque nós temos que ocupar os espaços. Porque, gente, espaço vago dá lugar pra MST, dar lugar, inclusive, na época, não sei se vocês viram, no comecinho do governo Temer, que ele colocou uma bandeira do MST, com força nacional de luta, esse pessoal que começa a invadir coisa e tal. Pois é, na nossa carta hoje, a gente foi muito categórico em dizer que nós não aceitaremos esse tipo de coisa. Eu tô até com a carta aqui, exatamente, o PT não dialoga com ninguém, ele só usa aqueles zumbis pagos, né, e a gente falou isso pra eles. A gente falou o seguinte, nós somos a voz das ruas pra apoiar os... pra apoiar não governos, pra apoiar medidas. Então, nós não apoiamos governos, e nós nunca apoiaremos governos. A gente pode apoiar medidas. Bloquear o quem? Ernie Hall? Eu não vi nenhum... Assim que eu viro, se ele falar mais alguma coisa, eu bloqueio o Newton, pode deixar. Eu não tô vendo, eu não tô conseguindo ler tudo, porque senão eu perco o raciocínio, tá? Não, Marina Silva eu não dialogo. Primeiro porque eu não tenho nada a pedir pra ela, porque ela não é ninguém. Quem é Marina Silva no Jogo do Bicho? Ninguém. Nem na fila do pão, nem no Jogo do Bicho. Ela não resolve nada no país. Então, se a gente tiver que dialogar, vai ser com pessoas que resolvam, de fato, alguma coisa nesse país. Presidente da Câmara, presidente do Senado, que com essa... Eu não consigo nem dialogar, desculpa, mas eu não tenho estômago pra... Desculpa, tinha alguém me ligando no WhatsApp. Presidente da República, presidente do STF, enfim, pessoas que realmente possam fazer alguma coisa por nós, tá? Agora, o que não dá é que quando a gente não ocupa espaços, quando esses espaços ficam vagos, vai sobrar espaço pra pseudo-movimentos que não representam a sociedade, ou que vão representar os movimentos de direita, de esquerda, desculpa. E nós temos que apresentar a direita no nosso país. Então, o que a gente disse nessa carta? Eu vou... Eu vou passar brevemente por alguns tópicos e a gente vai colocar essa carta na página, tá? As fotos... A foto das três páginas. E... Eu quero ver. E depois vocês leiam com cuidado. Eu sei que o brasileiro não gosta de ler, né? O brasileiro gosta mesmo é de criticar sem ler antes, mas aqueles que querem criticar, por favor, se deem o trabalho de ler antes de criticar, tá? Mas a gente fala que é hora de reconstruir o nosso país e com serenidade daqueles que viveram momentos difíceis na história recente do nosso país que a gente quer dialogar com o presidente da república, tá? Reconhecendo o direito que ele tem, né? Enfim, de chefe de executivo, etc. Mas também lembrando que a sociedade é a produtora de riqueza do nosso país, né? Não é o Estado. E que todas as deliberações do rumo do país, apesar de ser um dever constitucional dele, ele tem que dialogar com o povo. O momento é de mudança no comando do Congresso, na formação do STF, né? No caso do Dr. Ives Gadra Martins Filho, nas leis trabalhistas e a criação de uma agenda que possa retomar o crescimento econômico. O Brasil encerrou um novo ciclo e aí a gente fala que a população finalmente retomou o protagonismo das ruas e que decidiram de vez retomar o país que sempre foi nosso e inclusive adorei essa parte, que essa parte eu não tirei, você viu, né, Sérgio? Mas traçou um caminho definitivo de pura sensibilidade política, tendo assumido sua condição verdadeira de cidadão no mais, na melhor conotação aristotélica. E ele riu quando viu isso daqui, deu um sorriso, um pequeno sorriso, ele gostou do aristotélico. Portanto, gente, a gente fala pra ele que caberá o governo que não represente a voz das ruas não tem legitimidade, tá? A gente disse isso também. E que é premente, então, que a população seja convidada a participar das discussões sobre o futuro do país. Aí a gente começa a falar, então, de quais são esses pontos que a gente quer ser convidados, nós queremos ser convidados, a discutir. Primeiro ponto, a questão da justiça, né? Que ela deve ser celere, ela deve ter transparência. Então, a gente começa a falar da Lava Jato. A gente fala muito da Lava Jato, que é praticamente já, é mais do que um, é mais do que uma operação. Ela virou uma instituição no nosso país. A gente fala sobre o fim do foro privilegiado, a gente sabe que é algo do legislativo, mas a gente espera que tenha a sanção dele quando chegue nas mãos dele. E falamos também sobre as medidas econômicas, aí damos apoio à medida da reforma trabalhista, da reforma da simplificação tributária, a gente falou isso também. Sobre a questão da escolha do STF, a gente falou sobre que o nosso preferido é o doutor Ives Gandra Martins, e também dissemos que a reforma da Previdência que ela merece mais discussão com a sociedade, que a sociedade precisa entender melhor o que ele está propondo e também propor mais de tudo isso. Aí vem a parte que eu mais gostei, que inclusive foi eu que escrevi junto com o Sérgio, somos defensores árduos dos direitos e garantias fundamentais do cidadão brasileiro, no que tange o direito à propriedade privada e legítima defesa. Ou seja, chega de MTST invadindo tudo e chega de desarmamento, o povo quer estar armado e quer poder se defender. E dessa forma nós reivindicamos que sejam tomadas medidas severas de proteção e segurança daqueles que verdadeiramente impulsionam o país contra grupos que a pretexto de exigir melhorias sociais se fazem nefastos à sociedade, precisamente aos mais pobres. Porque assim, eles têm aquele discurso de ajudar os mais pobres, mas na verdade eles só prejudicam os mais pobres. Ações que visem trazer a ordem, que a carta inclusive chama Ordem, Progresso e Diálogo. Que Ordem e Progresso teoricamente era o mantra deles, desse governo. Que coibir a deterioração, a destruição e o expulho do patrimônio privado tanto no campo quanto na cidade. E aí a gente fala que a gente respira uma posição contundente do Planalto com o apoio daqueles que acreditam e trabalham para um país melhor. E que vai traçar então mudanças para um país com o rumo mais certo, enfim, Ordem, Progresso e que a gente espera que Vossa Excelência tenha a oportunidade única de ouvir a população e fazê-la ouvida em todo o Brasil. Então gente, essa é a carta que vocês veem que é uma carta com um tom duro e algumas pessoas disseram assim, Ah, o Temer deve ter rido da cara de vocês com essa questão da carta, que absurdo. Aí eu vou dizer para vocês o seguinte, vocês acham mesmo que o Temer sentando com os principais líderes dos movimentos que levaram todo o povo às ruas e que ele sabe que tem o poder de tirá-lo daquela cadeira de onde ele está, ele vai brincar com esse povo? Eu vou... Pri, eu vou colocar na página, tá? Acho que é amanhã de manhã, hoje não, porque hoje está muito tarde, acaba não subindo a publicação, então amanhã de manhã eu ponho, mas provavelmente vai sair em alguns jornais, tá? Porque vários jornais pediram e eles devem publicar a íntegra da carta, tá bom? Mas a gente coloca também na página para vocês. Então gente, a carta ela está num tom áspero, mas um tom de oferecimento de diálogo, tá? E a gente prefere ter esse diálogo do que simplesmente exatamente, Sérgio, a Dilma riu da nossa carta, ela sim riu e aí dando o que deu ela foi tirada do poder, Dilma não soube nos ouvir, né? Se ela tivesse nos ouvido lá em 2013, talvez, talvez ela tivesse consertado o governo dela e não teria caído, mas o Temer tem a chance de consertar o governo dele e não cair, né? E continuar talvez até 2018. Agora, tem algumas coisas que eu queria comentar com vocês. A gente falou das reformas aqui do trabalhista, enfim, a tributária, a simplificação tributária, gente, tudo isso, vocês têm que entender o seguinte, é mais do que simplesmente fazer uma reforma, é também fazer com que essas reformas acabem gerando, por exemplo, diminuição da taxa de juros, né? Nós pressionamos o BNDES, o governo, para poder diminuir a taxa de juros, eles já diminuíram a taxa de juros, estava 4,75, já está 13, e também, e também, a taxa, por exemplo, do rotativo, não sei se vocês sabem, ela estava mais de 400, acho que 430% ao ano, e agora ela está cento e alguma coisa, né? Então, assim, é lógico, cento e tantos por cento é muito ainda, então a gente precisa, se a gente conseguir fazer uma reforma da Previdência que acabe com o rombo da Previdência, a gente consegue diminuir a dívida pública, diminuindo a dívida pública, a gente consegue diminuir a taxa de juros para um dígito de 6, 7%, tá bom? Então, é o que o André está falando, ainda tem salvação, né? O Temer falou uma coisa que eu gostei muito no final da reunião, ele disse, eu poderia pegar esses dois anos e oito meses e a gente chamou, Oscar, nós chamamos, a gente sempre chama, a gente podia pegar, eles podiam pegar esses dois anos e oito meses e simplesmente fazer medidas ali populistas e passar, né? Deixar o governo passar, né? Por esses dois anos e oito meses. Mas o que a gente fez? Tô mesmo lá, Hudson, tô com sono. É o Hudson que é do voo? Foi você que encontrou ele no voo, Hudson? É que eu não lembro o nome direito, mas acho que é o Hudson, né? Mas o que eles decidiram? Ao invés de fazer isso, eles... Tem um rádio aqui tocando? Acho que é minha mãe. Ao invés de fazer isso, eles pediram, eles preferiram começarem medidas impopulares, mas que com o tempo vão resgatar o Brasil desse rombo que a gente tá, tá bom? Então eu acho super importante esse posicionamento, né? A PEC do teto foi super importante, a reforma do ensino médio foi super importante, a gente perguntou assim sobre o desemprego, mas com certeza a reforma trabalhista, né? ela vai trazer mais emprego, então tem isso também, isso foi conversado lá, inclusive. Uma das reformas que a gente apoia principalmente é a trabalhista, porque o que acontece? Hoje como taça LT, né? Que um cara que ganha 10 mil e custa 20 pra empresa, né? E acaba levando 6 pra casa, né? E ainda paga mais um monte de imposto sobre esses 6, ele poderia ganhar os mesmos 20 que a empresa gasta e tá no bolso dele e ele decidiu o que fazer com esses 10 mil a mais que a empresa gastaria e daria pro governo. Vocês entenderam? Então, a reforma trabalhista tem que gerar uma flexibilidade tal que não tenha que ser obrigatória. A CLT não pode ser obrigatória, porque o que acontece é o seguinte, a esquerda fala a CLT garante os direitos dos mais pobres, só que o que tá acontecendo é que a maior garantia dos mais pobres seria o emprego. E o que acontece é que com a CLT estando do jeito que está, ela não tá garantindo o emprego. Então, não adianta. O que adianta ter garantia das necessidades em cima do emprego e não ter o próprio emprego? O Alex tá falando é exatamente a oportunidade de ouro que temos, Carla, ninguém em campanha presidencial tem como mexer nessas coisas. Com certeza. A pessoa tá mandando eu descansar. Tô tão mal assim, gente, muita gente tá mandando eu dormir. Eu tô falando mal já é isso, eu tô muito cansada mesmo, porque a gente tá, ontem a gente terminou essa carta duas horas da manhã, oito e pouco da manhã a gente colocou ainda esse parágrafo sobre segurança pública que a gente esqueceu que tinha colocado. Cassa, eu não confio em ninguém, só na minha mãe, tá? Dedo na tela, bloqueia. Eu não vi ninguém pra bloquear, Sérgio. O pessoal tá perguntando se eu confio no Temer. Gente, eu não confio nem em irmãos meus. Eu vou confiar em quem mais? Tá? Eu só confio na minha mãe nesse mundo, tá? Então, realmente, Pri, a CLT tá defasada, tá bom? Então, confiar, não é uma questão de confiança. Tem muita gente que diz, ah, vocês foram apoiar, nós não fomos apoiar nada, nós não fomos apoiar governo nenhum. A gente foi apoiar as medidas que nós concordarmos e que vocês concordarem, porque a gente é a voz de vocês. Agora, também, a gente não vai escutar algumas, porque assim, a gente percebe o seguinte, a grande maioria concorda com tudo que a gente fala. E aí, alguns poucos vêm e batem, né? Ou nos conhecem, ou não conhecem quais são as nossas ideologias, os nossos, enfim, as nossas crenças e a nossa luta dos últimos cinco anos e meio. Eu odeio a Marina, Jucial. Ou a pessoa tá muito mal informada, tá? Então, assim, hoje, eu acho, assim, uma carta dessa, entregue da forma como a gente entregou, nem você, Paranaíba. Eu confio agora quando você me dizer que você vai pra Brasília, você vai mesmo. Isso eu confio. Ah, gente, eu confio na Joyce, confio, confio sim. Assim, eu confio de uma forma geral, né? Gente, sério, olha só, a gente tem que confiar nas pessoas até que elas provem o contrário. Agora, confiar em político, desculpa, eu não confio em nenhum, tá bom? Em nenhum, nenhum. Ah, você não confia no Bolsonaro? Eu não confio em nenhum, tá bom? Então, eu não tenho, não tenho exceção na política. Aí, se um dia o Bolsonaro achar, eu achar que o Bolsonaro é digno da minha confiança de colocar a mão no fogo por tudo, aí beleza, mas assim, hoje nenhum político me representa. Nenhum, absolutamente nenhum. Eu tenho muito problema com política hoje, porque eu conheço lá dentro. Então, algumas pessoas pensam assim, que eu tô, ah, a Carla tá abrindo, vai lá, põe a Carla. Não, gente, eu sei muito bem onde eu tô pisando, e eu sei que não dá pra confiar, mas a gente precisa da política, né? Ou a gente, aí eu aprendi isso essa semana, tá? Foi um professor meu que me ensinou. Aristóteles dizia o seguinte, ou a pessoa é cidadão, ou ele é qualquer coisa que não mexe com política e aí ele é, quais são as duas outras opções, Sérgio? Ou ele é um animal não político, né? Esqueci os dois. Eremita e tinha mais um. Então, assim, a gente decidiu mexer com política, porque a gente sabe que se a gente não mexer, com a política e não tentar influenciar os políticos, a gente vai deixar o Brasil na mão daquelas pessoas que não nos representam, entendeu? Então a gente precisa se impressionar. E uma carta dessa entregue na mão de uma pessoa que sabe que tá lá representando a gente porque a gente colocou ele lá, ah, gente, vocês me desculpem, mas o cara fica assim com... com... bem apertadinho, tá bom? Desculpa, não tem outro termo. É um termo bem chulo, mas é esse mesmo. Marina eu não gosto, eu gosto do Magno Malta, gostar é uma coisa, confiar é outra, tá? Ana Mélia, depois que ela votou no Medeiros, eu gostei, Zé Medeiros também, Cristóvão Buarque é um cara da esquerda, mas é um cara honesto, enfim, é isso daí. Eremita ou louco, pronto. Aristóteles dizia que ou o cara é cidadão, político, né, no exato poder da palavra, ou ele é um eremita ou um louco, né, então assim, nós somos políticos, não somos apolíticos, a gente precisa de política, a gente é apartidário, não é isso? Existe. E desde 2011, a gente tá nisso, gente, a gente, no começo, deixa eu dizer uma coisa, rapidinho, a primeira vez que um político estendeu a mão pra mim, eu disse assim pra ele, eu não dou a mão pra bandido, e não interessa, nem sabia da vida dele, ele era político, pra mim era bandido. Hoje, eu já não posso fazer isso, entendeu? Hoje, eu acho que a gente tem que ter interlocução, se eu tô fazendo interlocução por vocês, eu tenho que saber separar as coisas, e ainda tem alguns momentos que eu tenho que engolir, seco, e conversar com o Maia, que é um cara em que eu bati nos últimos meses todos, tá? E agora, eu tô dialogando, então acho que é mais ou menos isso que a gente tem que fazer, e é mais ou menos isso que eu acredito que seja o correto, tá bom? Obrigada, Maria Cláudia. E é o que o Sérgio tá falando, política não é uma questão de confiança, tá? A confiança não importa se eu confio ou não confio, se a gente vai confiar ou não confiar, mas a gente tem que jogar com os interesses, eu acho que não é nem deles, viu, Sérgio? É nosso, são os nossos interesses, né? Jogar com os interesses nossos e os deles, mas fazer com que eles se interessem pelos nossos interesses, e dizer, você não se interessa não pra você ver, você não faz o que a gente quer não pra você ver, entendeu? Reunião conosco? Ana Paula, escreve na página, dependendo de qual cidade você for, a gente pode ir e tentar alguém pra te encontrar, tá bom? Imposto sindical obrigatório, a gente falou rapidamente, mas é uma pauta do legislativo, né? Então tem que levar pro legislativo, eu acho muito difícil que passe com o Eunício no Senado, com o Maia na Câmara acho que passa mais, tá? Eu acho que eu senti um pouco mais de receptividade com as nossas pautas agora com o Maia. O Maia tá muito disposto a passar reforma da Previdência, reforma política, reforma trabalhista e simplificação tributária, tá bom? Então eu senti, ele quer ser conhecido, ele terminou a entrevista dizendo que ele quer ser conhecido como um homem que... Espera só um pouquinho. Não, dialogando com o Maia, não, eu conversei com o Maia, não tem essa de dialogando com o Maia, Eliana. Eu conversei hoje com o Maia pra falar sobre a entrada da Câmara ontem que tava barrada. E eu expliquei isso no começo do live, se você não conseguiu assistir, dá uma voltadinha aí que você assiste, tá? Até perdi o raciocínio. Tem hora que, tem umas perguntas que parece que são de maldade, assim, sabe? Eu tô dizendo que a gente precisa de diálogo. E aí a pessoa pergunta se tá dialogando. É difícil, viu? Caiado, depois que ele votou no Eunício, eu perdi um pouco da confiança nele, tá? Assistam a entrevista do Maia com a Joyce pra vocês entenderem um pouco mais do que aconteceu. Porque qualquer coisa que eu disser agora, primeiro eu vou votar... Ah, lembrei. Que o Maia disse o seguinte, que ele queria ser conhecido como o homem que passou as reformas mais importantes desse país no Congresso. Assim como o... Um beijo, Jadio. Ai, come a camisa? Que legal, que bom que ela gostou. Assim como o Cunha ficou conhecido como o homem do impeachment, o Maia que ia ficar conhecido como o presidente da Câmara que passou as reformas necessárias pro país. Se ele fizer isso, tá ótimo. Já é um bom começo, certo? O fim do foro privilegiado ele disse que pautaria. Vamos ver. Tá? Não, desculpa. O Maia não falou que pautaria, não. A gente falou com o presidente e ele disse que se passar nas casas ele deu um indício que sancionaria, que não teria problema em sancionar. Tá? Desde que passasse pela casa. Obrigada, Silmara. Eu acabei lembrando, né? E em relação a Marisa, tá? Eu queria dizer uma coisa. Primeiro, ela morreu. Tá bom? Ela morreu mesmo e eu sei porque um médico amigo meu que é do Sírio disse que ela morreu. Tá bom? Por que que deixaram só pra dizer que ela morreu acho que ontem ou hoje? Porque em 2018 essa data vai ser sábado. E aí em 2018 mais ou menos nessa época o Lula vai estar começando a campanha dele pra presidente. E aí ele acha que eles acham que sendo um sábado pode chamar mais gente a participação de mais pessoas e ele angariar mais votos quando ele estiver chorando pela campanha pela morte de Marisa. Aí algumas pessoas vão dizer assim poxa Carla mas você não tem coração a mulher morreu, né? Sim, morreu e eu sinto muito pela perda da família, né? Mas digam pra mim uma coisa que Marisa tenha feito de bom nessa vida. que legado que ela deixou. Tá? Se vocês me disserem uma coisa boa que ela tenha deixado de legado eu fico quieta, tá? Mas eu sei dois legados que ela deixou Lulinha e Luleco tá? E esses dois legados eu acho que tem bastante constatação dos valores desse legado nas fichas policiais deles, né? Então assim o que que ela conseguiu o que que ela conseguiu deixar de legado foi isso. mas a gente sente muito sim o falecimento da Marisa e espera que a família do Lula não use isso né? Essa fatalidade pra pra ganhar votos pra 2018 que vai ficar muito feio, né? E a mãe disse o seguinte o Lula disse que foi a Lava Jato que fez isso com a com a Marisa e que ele deveria então processar o pessoal da Lava Jato certo? minha mãe disse assim então tá então se é pra processar as pessoas que nos causam né? enfim angústia e raiva e ódio etc então minha mãe vai processar o STF o congresso inteiro né? o STF a câmara o senado e o presidente da república pronto certo? processa todo mundo Marisa morreu e ponto uma pessoa investigada que vai acarretar o fim do processo em relação a acarretar na verdade eu acho que eu só tenho pena de ela não ter respondido pelos processos dela vivo ainda que eu acho que o Brasil merecia né? agora vão ficar com peninha dela ah, deixou os pedalinhos né? tá bom não vou falar mais Cleber desculpa é isso gente alguém mais pediu pra eu falar em algum assunto e eu não lembro mais o que que é que agora já tô com a cabeça meio não funcionando eu vi um psiu aqui perdi um pouco o raciocínio é bom gente os principais motivos de eu ter feito essa live foram esses quatro eu acho que quem tinha dúvida tá aí depois eu vou fazer um videozinho bem curtinho falando sobre sobre a entrevista a reunião com o Temer ah, o pessoal perguntou da entrevista pro do Maia né? depois vocês vêm no canal da Joyce tá? eu não posso contar mais tá bom? senão eu tiro a novidade dela imagina tu na televisão com espaço pra falar o que pensa mas vamos na internet que tu já faz estrago maravilhoso obrigada André e olha que você já me bateu bastante né André? eu lembro dessa carinha viu? me batendo lá no meu perfil eu também fico triste com os 12 milhões de desempregados e nas manifestações ah, e teve gente que falou assim você ao invés de ficar encontrando com o Temer deveria chamar a manifestação aí eu perguntei pra essas pessoas ok vocês foram pra manifestação dia 4 de dezembro porque eu tava lá no caminhão do som vocês eu não sei então gente a gente tá fazendo manifestação sim estamos pensando em fazer uma próxima em abril e essa manifestação provavelmente vai ter o tema eu acho que de em relação a STF mudança nos critérios de apresentação de novos ministros tá bom? a grade em torno do congresso eu não perguntei pro Temer não Alex mas é porque eu soube que é porque a esquerda tava ameaçando entrar e os intervencionistas também tá bom? eu também gosto de estar com a Joyce Gilson quando eu vou a Teresina ah você sabe eu quero ir porque a Joyce mora aí né talvez eu vá visitá-la contamos com você pra proteger os direitos fundamentais pode contar com a gente tá bom? a gente vai continuar e assim as perspectivas pra 2017 eu queria dizer pra vocês rapidinho que a gente vai que a gente vai é eu não conheço minha promessa pra você em Paranaíba não foi não vem mudar a promessa é a gente vai atrás do fim do foro privilegiado das 10 medidas reforma política o fim da urna eletrônica mudança de critérios de indicação ao STF tá reforma tributária né simplificação tributária reforma trabalhista e reforma previdenciária feita de uma maneira diferente do que tá tá bom? então assim já tem bastante coisa no nosso no nosso radar e pra tudo isso a gente vai precisar de interlocução com o congresso tá bom? então um beijo grande pra vocês um beijo pra Jojo que tá ao vivo linda essa hora você já devia tá dormindo Jojo mas eu vou eu vou deixar quieto porque você tá me assistindo tá? tá aprendendo então você tá fazendo e no quando você ficar mais velha você vai fazer vídeo com o João que é meu filho você sabe que você tem a mesma idade né? que ele é isso gente eu vou agora curtir um pouco meu filhão porque eu tava fora de casa há 10 dias já tô morrendo de saudade tá ok? um beijo pra vocês boa noite e amanhã a gente se vê de novo tchau tchau tá embora Obrigado.